Vamos fazer um exercíciozinho bem simples nessa aula, que eu quero que você pegue o conjunto de números naturais, do 1 ao 10 apenas, e que você faça uma função para filtrar apenas os números que sejam resultado de uma raiz quadrada, onde radicando, ou seja, aquele númerozinho que está dentro da raiz, seja maior do que 20. E uma outra função que é para filtrar apenas os números que sejam resultado de uma raiz cúbica, onde o radicando seja ímpar. Certo? Então, o que eu digo com filtrar apenas os números que sejam resultado de uma raiz? Esses valores do 1 ao 10, então, você vai ter que testar se esse valor é resultado de uma raiz quadrada ou cúbica, e ainda filtrar ele dependendo do que é esse valor. Tá certo? Então, nós finalizamos agora por aqui a nossa aula 3 do curso do JTS Super Saiadinho, e na próxima aula nós iremos continuar a questão da lógica booleana, seguindo para o E e o O lógicos. Beleza? Então, até a próxima! JTS Super Saiadinho!